10 segundos agora! 10 segundos agora! 10 segundos agora! 10 segundos agora! Bora Pedro! Não tem tempo. Bora, Pedro! Não tem mais tempo, hein? Vamos lá! Bora, caixa! Isso aqui, né? Bora! Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bicho! Bora, bicho! Bora, bicho! Bora, bicho! Bora, bicho! Bora, bicho! Tens 4 minutos, Pedro. Tens 4 minutos. Bora, bora, bora. A gente prende, respira, quem vira, tá na vela, meu filho, espera em cima do outro. Se comigo não é rápido, vai cair no tempo a sonde, por isso não tem que ir embora. A gente vai ver a dor pra quem morra, nosso destino é uma caixa de certeza. Eu pra você, pra mim, dizer que é ser predador ou presa. Tens 4 minutos, Pedro. Tens 4 minutos, Pedro. Tens 5 minutos, Pedro. Tens 5 minutos, Pedro. Tens 5 minutos, Pedro. Tens 5 minutos, Pedro. Bora, Pedro. Tens 5 minutos, tem pra mim. Vem! Bora, Pedro. Dac swim. Posca ir roneira, câncer, põe lá, o rapide. Ansé, que vou roneira, deixa o tempo pra lhe tu ter uma hincae. Tens 5 minutos. Fala, padre. Tens 5 minutos, Pedro. Z Polandão, meide. Como a cara que liga onde se vende, só very away, Eu não entendo demais, vem como a raiz, Sou a briga da pete, pera demais, sou capaz de mais, Saúde, dão, a vida na missão, Você está na vida, deixa eu vivo atrás. Vamos ser, sem ser, sem ser, Vamos ser, sem ser, sem ser, Vamos sair. Não é nada, vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Tens dois minutos Pedro. Bora Pedro. Bora, bora. Bora! 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 Banda! F***! 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 Mais um minuto, Pedro! Não, bora! Bora Pedro! Bora! Bora Pedro! Bora! Só sepa! Bora lá! Bora Pedro! Carrenga agora! Carrenga! Bora! Anda Pedro! Bora Pedro! Bora! Bora! Anda Pedro! Deixe cá! 40 segundos Pedro! Bora Pedro! Anda! Bora Pedro! Gostas, gostas! Vai! Isso! Tens tempo Pedro! Tens 30 segundos! 10, 2, 2, 2, 2, 1 Gostas? Bora! Isso! Viva! Bora! 15 segundos! Não dá para mais uma! Bora! Mais uma pedrada! 1, 2, 1, só! Pelo! 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 Bora, bora, bora! Tá bom! Caixa de 60... Então... Barra de 20... Vira, vira ao contrário, para o outro lado. Não estou a ver. Barra de 20... 5... 10... Tchau, tchau! 15... Mais 20... Barra de 20... Barra de 20... 5 kg... Tchau, tchau! Obrigado, igualmente! Barra de 20... A barriga mesmo, né? Sentes! Está feito! Tá? O braço... Para uma fita de 2018... O A3... Perfeito! Tchau! Tchau!